O Silvano é presbítero, não é? Para registro aí. Irmãos, de fato, o pastor Samuel já disse aqui, os monstros oraram por nós, por nossa viagem aos Estados Unidos, numa cidade lá em New Jersey, Sinamson, uma cidade perto de Filadélfia, a 150 quilômetros de Nova York. Estivemos lá com o pastor João Batista, sua esposa, a pastora Valdete, seus filhos, Moisés, Lucas e Tiago, que nos recebeu tão bem ali. Eram pessoas que nós conhecíamos há tempo, há mais de 20 anos eles foram membros aqui na cidade de Jardim, mas bem mais de 20 anos que eles estão na América. Já tem o Green Card, já tem cidadania americana, estão muito bem instalados lá. O pastor João Batista e sua família. Uma igreja muito boa de brasileiros e hispanos. Mais de 100 membros, um patrimônio que é próprio, isso não é muito comum nos Estados Unidos, algum brasileiro adquirir uma propriedade lá para a igreja. A Sembra de Deus Vida Abundante é uma área muito excelente naquela cidade e propriedade da igreja brasileira. Aquela igreja, Sembra de Deus Vida Abundante. O pastor Samuel já esteve lá no passado com a Creuri, o pastor Rogério. Quem mais esteve cooperando lá com eles? Falou o nome de alguns. O Mael já esteve lá? Não, não é? O pastor Itamar. Até o Itamar, mas a Valdirene, eles foram comigo. O Itamar disse que foi para ser o meu intérprete, não é? Mas me deixou na mão lá, não interpretou nada. Se os irmãos lá não me valem, não é? Agora a Valdirene, ele salva a pátria, não é? Mas ele está mal, mal fala o português, nem falar inglês, não é? Mas ele não é animado. Ele falou, se eu vai no culto hoje, eu vou, então tem que ir também, não é? Mas ele não apareceu, não é? Está cansado. O pastor Albino falou, essas meninas, não dá para ele acompanhar nós, não. Essas crianças, não é? Foram ao nosso encontro ali, as irmãs, a Vânia e a Vanessa, que está lá há muito tempo nos Estados Unidos também, não é? Descobrindo que a gente estava lá, eles foram cooperar conosco. Almoçamos na casa da Vanessa, depois ela esteve no culto. E aquela família que recentemente, recentemente, um ano e meio, estava com a gente aqui, a Roseli, Roseli? E o Ivan, não é? E os filhos, estão morando há três, quatro horas de onde nós fomos, mesmo assim, eles foram no culto à noite. cooperar e voltaram ainda na mesma noite após o culto para a cidade onde eles estão, não é? O Roseli e o Ivan. Muita gente de São Luís, Montes Belo, lá na América, naquela igreja. Tem alguém de São Luís aí? Fica quieto aqui, o povo de São Luís é lá. Está indo muita gente para lá. Rondonês, então. Muitos goianos, especialmente de São Luís, não é? Encontrei vários irmãos lá. Graças a Deus, não é? Estão indo bem. O trabalho lá, eu fui mais cooperar no aniversário, 13 anos da igreja. E o pastor João também queria, a partir de agora, estar debaixo da nossa cobertura ministerial, da nossa cobertura espiritual. E chegamos a consagrar alguns obreiros lá, na igreja. De maneira que agora tem um vínculo conosco aqui, esse trabalho lá, naquela cidade. Graças a Deus foi tudo em paz, não é? Glória a Jesus. Muito bem. Também fiquei sabendo que os trabalhos aqui foram maravilhosos, não é? Põe um show, diz no livro dele, que ele viajava muito e preocupava muito com a igreja, não é? Em deixar a igreja. A mulher dele não pode viajar. Quando você está aqui, você não está aqui, é muito melhor. Converte mais gente, não é? Você precisa ver o tanto que é bom. Não vou viajar mais. Então, graças a Deus, que aqui também é assim, não é? Muito bom. Deus abençoe o pastor Samuel, a nossa diretoria, que tem trabalhado tanto aqui. Agora o pastor Enoque aqui foi, não é? Foi para a Espanha, chegou lá hoje ou ontem, visitar um trabalho nosso também. Lá na região de Barcelona, na Espanha. Nós temos cinco ou seis igrejas lá, que é vinculado aqui. E eu nunca estive lá na Espanha. Sempre através do pastor Zé Paulo, que é o coordenador lá. Agora o pastor Enoque foi pessoalmente nos representar. Chegou lá ontem, ficava uma semana ou mais na região da Barcelona. Vem que chegou depois do atentado, não é? Você não ia passar muito medo lá, não é? Alguns irmãos ligaram para o pastor, sai daí, está chegando o tornado, não é? E chegou mesmo. Só que chegou lá no Texas, eu estava a seis mil quilômetros, cinco mil de distância. É como se tivesse chegado em Roraima, não é? Não vai chegar aqui no Goiás. Estados Unidos é muito maior do que o Brasil, o território. Então, foi lá para a região do Texas, que aconteceu o tornado, muito transtorno mesmo, não é? Os tornados nos Estados Unidos, geralmente é no sul, ali na Flórida, não é? Que acontece muito. Mas agora aconteceu lá. De maneira que a gente não passou nenhum medo, não é? Desse tornado, não, não é? Muito bem. Mas, irmãos, nós estamos aqui hoje, já adoramos a Deus, oramos ao Senhor, a adoração continua, não é? Não para, não é? Nós cantamos louvores a Deus e continuamos a adorar a Deus. E eu tenho lido essa oportunidade, esse texto aqui, que narra algo aparentemente contraditório. Mas que está registrado na Bíblia para edificação nossa, para consolo da gente. Você está preparado para a luta? Para entrar numa situação de adversidade? Para Jesus te abandonar alguns dias e você continuar dando glória a Deus? Parece que o céu fica surdo. Nós não estamos preparados, não. Quando a gente entra na luta, Deus entra com a gente e dá graça lá. Para cada situação, Deus dá uma graça. Deus não vai dar uma graça para você, a gente não precisa dela. Vai? Ele vai dar uma graça na medida que você vai precisando. Ele vai suprindo necessidades. Você tem que ter uma graça hoje para vencer uma situação? Ele te dá essa graça. Tem que ter um dom, um ministério, alguma situação. Naquele momento, Deus te dá. Mas Ele permite a gente passar por algumas situações. A Bíblia diz lá, na angústia estarei com Ele. Então, Ele permite a angústia, não permite? Porque senão não teria essa promessa. Na angústia estarei com Ele. É porque o servo de Deus, a serva do Senhor, por mais crente que seja, vai um dia ou outro ter um momento de angústia. De aflição. De preocupações. Não chega a desespero. Mas uma preocupação aflitiva, ela chega para a gente. Só que o Senhor está lá. A graça está lá. Não é? Eu estarei com você lá. Naquela situação. A Bíblia diz lá que o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Se vem a alegria pela manhã, é porque teve tristeza na noite. Teve choro. E Deus não livra a gente de passar por esse choro da noite. Às vezes dura metade da noite. Às vezes dura a noite toda, né? O choro pode durar uma noite toda. E não quer dizer uma noite de oito horas, de seis horas, de doze horas. É um período, né? É uma fase da vida. Muita gente pode dizer, pastor, eu já passei por noite que durou dez anos. Já passei por noite que durou cinco anos, seis meses. Uma luta que eu entrei, uma escuridão terrível. Que noite que não acabava mais. Mas você hoje está dando glória a Deus, porque o dia amanheceu, né? O sol voltou a brilhar. Você voltou a sorrir e a cantar e a viver. Porque naquele momento da noite, Deus estava lá com você. O Senhor estava lá te dando graça. O crente passa por situações assim. Vejam os irmãos, que aqueles filhos de Asap, ali no Salmo 73, eles faziam análise da situação da vida. E vendo ímpios prosperando, se enriquecendo, se dando bem na vida. E os justos se dando mal. E eles se afrigiram, né? Isso não está certo. Isso não está correto. Aparentemente não está correto. O ímpio se dando bem e o justo se dando mal. E ele coloca um versículo lá, dizendo assim. Quase que escorregaram os meus pés. Por pouco. Eu não caí da fé. Até que Deus abriu meus olhos, né? E mostrou o fim dos ímpios. Não vale nada essa aparente vitória deles. Aí o Senhor mostrou o que espera o justo. O que aguarda o justo. E o fim dos ímpios. Aí ele falou assim. Naquele tempo eu estava enfermo. A minha alma estava doente. Se não, eu não teria tido esse conceito de Deus. Não é? Eu não estaria tão aflito como fiquei diante desse quadro aparentemente injusto. Era a enfermidade minha. Não era Deus culpado. Eu é que não estava entendendo as coisas. Por isso, porque eu tenho que ter a preocupação de Davi. Davi falou. As coisas que eu não entendia. Eu as inquiria com diligência. Vou saber por quê, Senhor. Querendo a raiz. O Senhor vai me dar uma revelação. Uma visão. Uma explicação. Por quê? Se não der aqui, lá na eternidade ele vai te explicar tudo. Mas você vai entender que Deus sempre tem razão. Alguém escreveu um livro dizendo. E a Bíblia tinha razão. Mas sempre vai ter razão. Mas às vezes a razão está do lado da gente. A Bíblia está errada. Deus está errado. Eu que estou certo. Eu acho que Jesus, Deus não levou em consideração. Aquela colocação da mulher do Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não está sendo justo com você. Mas depois, no final do livro. A mulher está lá. Revigorada. Dando à luz filhos. Morando com Jó. Deus restaurou o estado original. E deixou a mesma mulher. É porque, certamente, Deus não levou em consideração. Aquela é o desespero dela. O Senhor entendeu ela. Eu quero dizer essa noite que Deus nos entende. Nós somos frágeis e fracos. Nós não enxergamos bem do outro lado. A gente chega só no momento. Mas eu quero dizer que você tem que descansar em Deus. Deus sempre tem razão. O Senhor sempre nos dá uma explicação para tudo. Eu vejo aqui João Batista. Aquele mesmo João. Que de forma fervorosa, vem em mente. No Rio Jordão, batizando todo mundo. Quando aparece Jesus de Nazaré. Lá ele para. E aponta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno. Que abaixando-me, desatar suas alparcas. Muito maior do que eu. Aí o homem. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aparece lá Jesus lá no Rio Jordão. Quer ser batizado, João. Não está certo. A ordem não é assim. O Senhor tem que entrar aqui e me batizar. Eu careço de ser batizado por ti. Não o contrário. Deixa por agora. Convém cumprir com toda a justiça. João falou. Eu vi. Que é ele mesmo. E o Espírito Santo descendo sobre ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Eu fui enviado para isto. É ele. Não errei não. Não errou? Não errou? Você já conversou Jesus muitas vezes. Já viu ele. Já viu o Espírito Santo. Já testemunhou. É servo de Deus. Para valer mesmo. Tem um ministério na casa de Deus. profeta do Senhor. Gente boa para valer. Mas deixa vir uma lutazinha. Deixa vir uma prisãozinha. Deixa vir uma tornozeleira eletrônica. Não para o crime, não. Porque você é crente, não é? Vamos monitorar os crentes agora. E para onde que eles estão indo? Daqui a pouco, a fúria do rei, leva João Batista para a cadeia. E o tempo foi passando. E ele na cadeia só ouvindo dizer. Olha, aquele Nazareno está operando maravilhas. Olha, ele está fazendo isso, está pregando. Acontece. Os discípulos dele iam e traziam as informações. Mas bateu, irmão, uma coisa maligna na mente de João Batista. Ao ponto que ele chamou dois homens da confiança dele. Os seus melhores discípulos. Dois deles. Eu não sei quanto que ele tinha. Jesus tinha doze. João Batista, não sei quantos. Mas dois estavam lá. Sai por aí e procura Jesus de Nazaré. Quero que vocês façam uma indagação direta para ele. Chegando lá, pergunte para ele. És tu o que havia de vir ou devemos esperar outro? Irmão, qualquer um podia mandar, fazer essa pergunta. Qualquer um poderia ter essa dúvida. Menos ele. Menos João Batista. Ele sabia muito bem. Mas a situação adversa, a pressão da prisão, as forças malignas, o bombardeio na mente, aquela luta na vida dele, aquela situação adversa, levou ele a duvidar de Jesus, irmão. Quantas vezes você já duvidou do amor de Deus por você? Da bondade de Deus? Que o Senhor está com você? Está aí. Está na luta, mas ele está por perto. Quantas vezes já aconteceu isso com todo mundo? Você não é melhor do que o João Batista. Está tudo bem? Ele é o Cordeiro. Meu Salvador. Meu Senhor. Senhor da minha vida. Amado da minha alma. Deus da minha salvação. Tudo para mim. Vem a luta. Parece que Deus distancia da gente. E aí, será que eu não estou crendo no homem errado, não? Mas Jesus sabe, irmão, como combater essas dúvidas. Arrancar do coração essas dificuldades que vêm na hora da batalha, da guerra, da oposição, das dificuldades da vida nossa. Você não está preparado para poder perder o ente querido? Não está de jeito nenhum. Mas quando perde, o Senhor dá uma graça. Você não está preparado para sofrer um problema financeiro de jeito nenhum. Mas quando chega, o Senhor está com você. Ele vai te dar uma graça para isso. Você não está preparado para ser esbofeteado na cara de jeito nenhum aí. Mas quando acontece isso, Jesus te dá uma graça para você suportar isto. Os homens chegaram. Levaram Jesus. Somos discípulos de João Batista. Ele mandou perguntar se o Senhor é o Senhor mesmo. Ou se devem esperar outro. Jesus não falou, irmão. O texto, você leu comigo aqui, ele não diz assim. Fala para ele que eu sou eu mesmo. Ou não sou, né? Jesus não respondeu nada. Sabe o que ele respondeu? Naquela mesma hora. Ele fez muitos milagres. Ele operou maravilhas ali. Durante aquele momento que estava acontecendo naquela reunião. E voltou para aqueles homens e falou. Agora vocês vão lá. E vai lá para João Batista. Que os coxos andam. Os cegos estão vendo. Os surdos estão vindo. Os aleijados estão andando. Os leplotos estão purificados. Os mortos estão ressuscitados. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. Vocês não fizeram corinho aí? Não sei se é da Elza. Há momentos que palavras não resolvem. Jesus sabia que não adiantava o sim ou o não. Há momentos que palavras não resolvem. Mas o gesto de Jesus. Aquele gesto de Jesus. Expulsou o demônio que perturbava João Batista. Arrancou aquela dúvida dele. Olha as características aqui. Olha as marcas de um ministério do Messias. Vai lá e fala para ele que vocês ouviram e viram aqui. E diga mais. Feliz é aquele que não escandaliza em mim. Que me confessa. Professa o meu nome. E daqui a pouco está derrapando. Fica firme João. Fica firme Maria. Fica firme Pedro. Na bondade e na batalha. Solto ou na prisão. Não permita que a voz diabólica coloque dúvida na sua mente. Que sistema nenhum vem colocar dúvida. Que filosofia, ideologia, pregação, heresia. Nada pode roubar na sua mente a certeza que você abraçou o Cristo certo. O Deus da Bíblia. O Jesus salvador. Se tem dúvida. Olhe para o ministério dele. Para os sinais do seu messianato. Foi o que aconteceu lá. Mas olha o que Jesus faz. Jesus não expõe ninguém. Você é fraco. Você é covarde. Você é vacilante. Você é oscilante. Você é isto, aquilo, não. Jesus compreendeu. Como compreendeu a mulher do Jó. Como compreendeu os filhos de Asaf. Como compreendeu Gideão. Que quando o anjo chega e fala. Salve varão valoroso. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Escondendo dos filhos teus aqui. Malhando trigo no buraco. O Senhor não é comigo, não. O Senhor não é comigo, não. Deus não levou em consideração aquilo, não. Aquela palavra de um homem fragilizado. Pela luta, pela perseguição, pela escravidão. O Senhor entendeu ele. Eu vim aqui para te usar, para te levantar. Vai nessa tua força e eu serei contigo. Mesmo fragilizado. Mesmo fragilizado. Vai nessa tua força e eu serei contigo. Vai nessas suas dúvidas e eu serei contigo. Jesus, irmão, não expôs o João. Pelo contrário. Exaltou ele. Presta atenção aqui numa coisa, turma. Porque ficou ruim para ele, né? Alguém deve ter ouvido aquilo. Gente, João nos apresentou esse homem. Agora ele próprio está duvidando. Então nós também vamos recuar. Aí Jesus diz, dá um testemunho de João. Esse homem é forte. Jesus disse, João aí, não é brincadeira não. Ele é o maior dos nascidos de mulher. Esse é o Elias que havia de vir. Isso é gente boa para valer. É o mensageiro que vem na minha frente preparando o caminho para mim. Maior dos profetas. Que bom. Jesus olha para você que é fraco e fala, você é o maior dos profetas. E eu conto é com você. Porque o senhor sabe tirar a força da fraqueza, né? Glória a Jesus. Mas não pense que você é forte, não. É o tal, não. É? Até chegar o leão. Até chegar a luta. Ela vai chegar. Mas vem chegando. Fique sabendo que o senhor vai te dar uma graça para aquele momento, para aquela hora. Você não sabe como que ele venceu. Como suportou. Ninguém sabe. Foi o senhor que assistiu ele. Paulo falou, tinha leões que querem me devorar lá em Roma. Ninguém me assistiu. Meus amigos me abandonaram. Meus colegas de ministério não apareceram naquela audiência. Testemunha nenhum vem falar do meu respeito. Mas o senhor me assistiu. O senhor me fortaleceu. O senhor me livrou da boca do leão. E eu escapei. Aleluia. Estou aqui firme. O senhor sempre te assiste, irmão. Nos tribunais da vida. Nas dificuldades da vida. Quando você mais espera, né? E amigos, que irmãos, que familiares, que gente. Parece que ninguém. Não é por maldade, não. Ninguém aparece naquela hora. Ninguém é suficiente naquele momento. Mas Deus tira tudo assim. Para mostrar que ele não falha. Que ele não erra. Que ele é presente mesmo com a gente, né? Que ele tem uma graça especial para cada situação da nossa vida. É bom ser crente. É bom ficar firme. Quando tudo está bem, dê glória a Deus. Mas se vier a luta, saiba, meu irmão. Que a sua fraqueza, Deus não vai levar em consideração. Porque ele te entende. Ele vai te assistir. Ah, eu penso na alegria de João. Quando os discípulos chegaram lá e falaram, João. Não tem dúvida, não. É ele mesmo. Aí João falou, sai demônio dessa cadeia. Perturbação da minha mente. Vai embora. Porque ninguém pode fazer. Não foi o Nicodempo que falou isso? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele. A certeza aqui que eu precisava. Jesus entendeu o dilema de João. Jesus sabia como resolver aquele dilema. Não era com palavras, não. Era com poder. Era com milagres. Era com sinais. Daquele momento. Jesus até falou um dia. Se não vir de sinais e maravilhas, de maneira nenhum crerês. Vou fazer, não é? Se não vir de sinais e maravilhas. Se isso induz vocês à crença, eu vou realizar. Mas esse não é o caminho normal. A gente precisava crer sem ver os sinais e os prodígios. Mas nós temos forças espirituais terríveis que conspiram contra nós. O senhor sabe que isso é uma coisa mais forte, não é? Uma palavra mais firme. Alguma coisa que o senhor toca a gente de forma especial. Porque ele sabe que eu estou precisando daquilo daquele momento. Ele não falha. Meus irmãos, fica aí essa palavra. Você está passando um momento de fragilidade. Não duvide de Jesus. É ele mesmo que vai te valer. É o mesmo Jesus que te salvou. É o mesmo que vai te curar. Te libertar. Abençoar seu casamento. Sua finança. Sua vida. Abre porta para você. É o mesmo Jesus. Não espere por outro. Não tem outro, não. Feliz é aquele que crê. E depois de crê, não escandaliza. Fique em pé comigo e vamos orar. Louvado seja o nome do senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão e peça essa graça para os dias bons e dias maus. Hora da alegria. Também é a hora das dores. O senhor está conosco. O hino dos irmãos diz lá. O Deus da montanha é o mesmo do vale. Aleluia. Glória. Deus de Davi cantava esse hino. Que é uma versão americana. O Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. Aleluia. Vai adorando a Deus. Orando e pedindo essa graça. Glória a Deus. Pedindo a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Adore. 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 Aleluia. Todo espírito de perturbação. De dúvida. De incerteza. De fragilidade. Vai saindo pelo poder dos milagres de Jesus. Pelo poder do Evangelho. Pela graça especial de Deus na sua vida. Oh, graças a Deus. Receba renovo nesta noite. Aleluia. Glória. Amém. 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 Amém.